Uma linha de crédito que pode ser considerado um marco para os taxistas. É uma chance real de elevar a qualidade do transporte de passageiros e uma oportunidade para que os taxistas renovem frotas de veículos. Em uma solenidade no Palácio de Karnak, diversos profissionais do ramo se reuniram para assinatura de um termo com o Estado que financia a inovação e compras de táxis. Essa linha de crédito chega em uma boa hora, porque onde nós que trabalhamos na área do transporte nós sabemos que quando você chega na concessionária para pedir um financiamento por conta das taxas de juros que são lá em cima, a gente recua. E com essa parceria com o Banco Piauí Fomento, através do governo do Estado é uma parceria que chega a somar e com certeza a gente vai abraçar essa linha de crédito para que nós possamos estar renovando a nossa frota para que nós possamos passar mais conforto, qualidade e segurança para os nossos usuários. Com mais de 10 milhões disponíveis, essas linhas vêm para impulsionar o empreendedorismo e a inovação no mercado de táxis. As duas linhas, FINEP e InovaTaxi, oferecem financiamento de até 90% do valor proposto com taxas de juros bem abaixo do mercado bancário. A linha InovaTaxi tem foco na renovação da frota de táxis no Estado financiando veículos, máquinas, equipamentos, seguro automotivo e acessórios utilizados pelos taxistas. A linha FINEP oferece uma taxa de juros atrativa de TR mais 4,23% ao ano com um período de carência de até 24 meses e um prazo máximo de pagamento de até 96 meses. Foi uma das primeiras linhas que foram criadas lá em 2012, foi a do taxista, onde a gente já contemplou mais de 500 pessoas de 2012 a 2018 e ela foi suspensa. Então é na demanda da categoria que a gente vem hoje aqui fazer esse lançamento com condições mais acessíveis para que eles possam renovar as frotas e prestar um melhor serviço à população de todo o Piauí. Não só Terezina, claro que a gente sabe que a maioria é de Terezina. No caso da InovaCred, é a linha do FINEP, onde a gente tem uma parceria que é focada em inovação e melhoria de processos das empresas, a partir de microempresas e que isso vai atendendo aí também a linha do nosso governador de tornar o nosso Estado cada vez mais tecnológico. E o comprometimento com essa iniciativa também é reforçado pelo próprio governo do Estado do Piauí com a Piauí Fomento, que está à frente desse programa de apoio aos taxistas. O Estado tem que ser indutor de desenvolvimento. Ele faz isso melhorando o ambiente de negócios, investindo o próprio Estado em investimentos públicos relevantes, que melhoram a qualidade de vida do povo e geram emprego e renda para o povo. Investindo na qualificação do nosso povo para aproveitar as oportunidades que nós estamos procurando gerar. E a quarta etapa, que eu diria, uma etapa fundamental, é o crédito. Facilitar o crédito e subsidiar o crédito para que essas empresas possam se alavancar, possam tirar os projetos da gaveta, investir mais, contratar mais e gerar um ciclo virtuoso na sua empresa e na economia. O Estado vai colocar na mão desses profissionais autônomos de táxi uma linha de crédito para que eles possam trocar o seu automóvel e atender melhor a população. O objetivo maior aqui é fazer com que esses taxistas possam utilizar um veículo que possa atender melhor a nós, a nossa população. Além do apoio da Piauí Fomento e do Governo do Estado, o lançamento da iniciativa também contou com a presença da Assembleia Legislativa, sendo representada pelo deputado estadual, Fábio Novo. É uma categoria que nos ajuda, inclusive, a fazer o transporte. Teresina tem milhares. Então, acredito que quando a Piauí Fomento coloca à disposição crédito para essa categoria, nós estamos valorizando alguém que ajuda muito no transporte de Teresina. É bom dizer que o governo, esse ano, além dos taxistas, também nós aprovamos uma lei para o transporte coletivo, dando isenção de IPVA para cada ônibus novo que for para a frota, redução do ICMS no óleo diesel e ainda pagando a gratuidade do estudante do Estado, que tem direito à gratuidade, e o servidor público, como, por exemplo, a Polícia Militar.